Olá! Sejam bem-vindos ao canal Celebstrivia. Aqui você encontrará alguns fatos interessantes e épicos sobre diversas celebridades. A celebridade do dia é Cameron Dias. Cameron Michele Dias nasceu em 30 de agosto de 1972, na cidade de San Diego, Califórnia. Seus pais são Billy, uma agente de importação e exportação, e Emílio Dias, um executivo da indústria petrolífera. A família de seu pai é cubana, e os ancestrais de Michele Dias haviam se mudado originalmente da Espanha para Cuba. Mais tarde eles se estabeleceram em Tampa, Flórida, antes de se mudarem para a área de Los Angeles, onde seu pai nasceu. A mãe dela tem ascendência inglesa e alemã. Cameron lembra de sua educação como simples, afirmando ter tido pais incríveis e fantásticos. Em sua juventude, a família recolhia latinhas para ganhar uma renda extra, mas ela diz que eles eram muito felizes. Enquanto ainda frequentava o ensino médio, Dias assinou um contrato de modelo com a empresa Elite Model Management aos 16 anos de idade, e apareceu em anúncios para Calvin Klein Leves. Dias também modelou por dois a três meses na Austrália e filmou um comercial para Coca-Cola em Sydney em 1991. Um fato épico é que em 1992, aos 19 anos, ela foi fotografada e filmada em topless para um editorial de lingerie de moda em couro S&M por John Rother, um fotógrafo profissional, mas eles nunca foram lançados. Rother se aproximou de Dias em 2003, oferecendo-se para vender as fotos e vídeos a ela por 3,5 milhões de dólares antes de tentar vendê-los a possíveis compradores. Ele declarou que estava oferecendo a ela o primeiro direito de recusa, ela viu isso como uma tentativa de chantagem e o processou. Em 16 de setembro de 2005, Rother foi condenado a mais de três anos de prisão por tentativa de roubo em grande escala, falsificação e perjúrio. Durante sua carreira, Cameron atuou em vários gêneros de filmes. Uma das maiores estrelas de Hollywood de sua geração, ela atuou em importantes filmes como There's Something About Mary, Being John Malkovich, Vanilla Sky, Gangs of New York. Estes filmes, iluminados por sua presença, lhe renderam vários prêmios. Durante o auge de sua carreira, Cameron ganhou mais de 160 milhões de dólares com os salários dos filmes base. Hoje, seu salário mínimo é de 10 milhões de dólares para um papel de protagonista. Ela está aposentada desde 2014 e casou-se com o fundador da banda Good Charlotte, Benji Madden, em 2015. Após oito anos desde a sua aposentadoria, Cameron anuncia que está pronta para voltar a trabalhar em um filme com Jamie Foxx. Durante este anúncio, ela chocou seus fãs depois de declarar que acredita ter servido involuntariamente como mula de drogas enquanto tentava iniciar uma carreira de modelo em Paris. E o que você acha sobre esta declaração? Será que ela teria realmente sido usada como mula? Escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos recentes sobre celebridades.